Para a paz, o Carreiro de Egg! Mas, ela falha em comparação com o poder do caos e sim, até que nos encontremos novamente, meus amigos! Ei, não podemos deixar ele sair! Vamos para o meu trabalho e nós vamos levar o tornado! Sim! Vocês vão! Eu tenho algum negócio não terminado para cuidar de mim. Sem problemas, Knuckles! Nós vamos cuidar de tudo aqui! Vamos lá! Vamos lá! Elas! O que você está fazendo? O que vocês estão nos esperando? Elas! Sonic! Espere aqui um segundo! SONIC, POP IN! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tails? Tails? You're not who I'm looking for. Oh, eu pergunto se ele está bem. Oh, eu pergunto se ele está bem. Oh, eu pergunto se ele está bem. No trains are currently in service. Oh, eu pergunto se ele está bem. 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 Better get going! 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 Yeah! Yeah! Better get going!